Música Tribunal Distrital Dili aplica a apresentação periódica da diretora de agência de viagem New Generation e que a gente desconfia cometer crime de tráfico humano. Tribunal Distrital Dili é segundo a lorocrecnia de Rússia Juiz Álvaro Maria a aplicar a apresentação periódica da Rússia FF6 da diretora de agência de viagem New Generation. Cada semana ainda, a Rússia Apresenta-a na Polícia NB MacBESIC. Defensor Público Ateten, Tribunal de Rússia Factos NB que o Ministério Público promove a IA Tribunal de Lili acusa a Rússia do crime de tráfico humano no crime exposto no Factos NB a apresentação do Ministério Público lá aprovado. Também, Tribunal mantém o tir na apresentação periódica. Despeço esse tribunal primeiro interrogatório, aplica o tir e a apresentação periódica na semana da Lida. Lili acusa a Rússia do crime de tráfico humano incluindo o crime de sequestro. O Tribunal é aprovado que Ida Neba do Umba e a Rússia, tanto Ida Neba do Umba que o Tribunal tem a apresentação periódica da semana da Lida. O Tribunal é aprovado que Ida Neba do Umba e a Rússia tem a apresentação periódica do crime de tráfico humano. Quando o tráfico humano está a Rússia do Ema obriga o Ema caro Ema o serviço é feito no Ema e o Ema é serviço e o Ema não é serviço benefício para o Ema mas não é o cliente o cliente durante a semana não é o serviço a companhia do Ema existe, resiste não é o serviço e recruta o Ema e a Rússia vai lá está a Rússia do Ema recruta mas o Ema está no Ema a Rússia vai através do seu companhia mas não é o Ema e não é o Ema defensor público afirma decisão Ida Neba adequado aplica barguido FF6 também acusa a Rússia do Ema a prisão preventiva e provas não é o suficiente ou então não é a prisão preventiva se comete crime defensor Ida Neba não é o Ema adequado e regras também acusa a Rússia do Ema e a Rússia do Ema a prisão preventiva e provas não é o suficiente a Rússia do Ema e a Rússia do Ema a Rússia do Ema a Rússia do Ema antes né equipa conjunta compostos Polícia Nacional Serviço Criminal Serviço Informação Polícia Serviço Nacional Inteligência no Serviço Informação Militar o Z2 Valentim Força Defesa Timor-Leste Executa o Mandado o Tribunal Distrital o Número Único Criminal Atos Rua Sanur-Sinlima Barra-Ringroa Rua-Nur-Sinroa Barra-Pensig o Dihalo Detenção Barguido e a Residência Taibesi também desconfia a relação no caso Timor-Lubo não é ser vítima e a Portugal inclui Timor-Lubo não é a Consega para Portugal mas que a Tamaona Ossan Romontante Riuntolo cada Emaida Processo Primeiro Interrogatório Prezide o Zizuiz Singular Álvaro Mariana Ministério Público Representa o Zizuiz Procuradora Lídia Soares no Arguido retan assistência legal o Zizuiz Defensor Público Estáquio Guterres Tira observação Xemén e Terreno nota catac a Fêndrona Resultado o Zizuiz Tribunal Aplicatir Barguido FF6 Membro Grupo Arte Ritual 77 Háklalak hodifor Vittorio Barguido Tambarguidumos Hanesan Lider Ida Baarte Ritual Nem Ilargus Mão Tomeda Silva Jemen